E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Pois é, eu venho aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto que vem me preocupando bastante. São, na verdade, dois assuntos que eu quero comentar com vocês. O primeiro deles é sobre o Campas. Por que o Campas não vem sendo utilizado pelo Filipão? Por que ele não vem entrando mais nas partidas? Por que ele não está mais no time titular? Eu vou comentar sobre isso e também vou falar com vocês sobre as alterações que o Filipão vem fazendo no meio das partidas que me preocuparam bastante. Que podem estar prejudicando o Grêmio, certo? Toca a vinheta. Pois é, galera. Por que o Campas não vem sendo utilizado? A última utilização dele foi contra o Flamengo na Arena. 4x0 do Flamengo. Depois o Filipão não utilizou mais ele nem no meio das partidas. Não entrou no meio das partidas, nem começou jogando. Por que isso? Segundo o Filipão, ele não vem utilizando o Campas porque ele acha ainda que ele é muito verde. É um guri novo ainda. Campas, lembrando, tem 21 anos. Foi contratado por mais de 21 milhões de reais pelo Grêmio. E, ainda por cima, nas últimas três temporadas, eram os destaques do futebol colombiano. Eu não concordo com o Filipão que seja esse o motivo. Alguns torcedores dizem que é porque ele é baixo, ele tem uma baixa estatura. Quem sabe? O Filipão não gosta de jogadores baixos, segundo alguns torcedores. Mas eu não vejo isso. Foi um jogador contratado para resolver problemas no Grêmio. Foi um jogador que se destacou no campeonato que a gente disputava. Foi caro. E o Filipão não vem utilizando por birra, talvez. Todas as partidas do Filipão colocam o Everton Cardoso, que já mostrou que não serve para jogar no Grêmio e o Campas no banco. Por que esse jogador não vem sendo utilizado? Eu acho que é uma birra do Filipão. Talvez pela altura, talvez pelo próprio jogador. Porque não é possível que um jogador que tem qualidade e não entre no jogo, não comece jogando. O Grêmio precisa dessa ajuda e o Filipão não vem utilizando. Enquanto isso, vem utilizando o Léo Pereira, vem utilizando Everton Cardoso. Não dá para entender isso, certo? Não dá para entender. Parece que o Grêmio não gosta de jogadores bons. Aí ele vem falar, um jogador novo. Cara, o Ferreira era novo quando começou. O Everton, o Pepe, todos eram novos quando começaram a se destacar no Grêmio. Não tem cabimento isso, certo? Não tem cabimento, não dá para entender. E eu já vou emendar o outro assunto que eu quero falar com vocês. Eu acho que o Filipão, apesar da boa campanha que ele vem fazendo no Brasileirão, não é uma campanha de Z4, é uma campanha muito boa, um aproveitamento bom, ok? Só que o Filipão vem pecando nas partidas. Me parece que ele não sabe fazer as alterações durante o jogo. Vou pegar três exemplos para vocês. Flamengo 4, Grêmio 0 na Arena. O Grêmio vinha bem no primeiro tempo, vinha bem na partida, jogando muito bem. No começo do segundo tempo, o Grêmio ainda estava fazendo um bom jogo e acabou tomando um gol. No momento que o Grêmio toma um gol, o Filipão começa a fazer alterações equivocadas. Ele tirou os dois volantes que estavam em campo, o Thiago Santos e o Lucas Silva, para colocar o Diego Souza, colocar o Campas, colocar os jogadores de frente e acabou perdendo todo o meio campo. O que aconteceu? O Flamengo pegou simplesmente cada contra-ataque era um gol. O Grêmio simplesmente se abriu. Não se faz isso no mata-mata. O Filipão fez. Partida contra o Ceará, o Grêmio ganhou. Ganhou, beleza. Só que a partir do momento que o Grêmio ganhava de 1-0, a partir do momento das alterações, a entrada de Cortez, a entrada de Everton Cardoso, o Grêmio por pouco não perdeu, não sofreu um gol de empate. E sorte que o Diego Souza fez o segundo gol. Foi uma das alterações acertadas. Mas a entrada de Everton Cardoso e Cortez quase custou aqueles três pontos. Eu achei equivocadas as substituições. Porque, pelo amor de Deus, Everton Cardoso já mostrou que não tem condições de jogar no Grêmio. E o Filipão insiste nele. No último jogo agora contra o Flamengo, 2x0 do Flamengo, Everton Cardoso entrou novamente. O Filipão falou que o Everton Cardoso vem bem e faz o que ele quer. Mostra que é um bom jogador. Ninguém viu isso. Somente o Filipão. E eu levo a crer que isso é por muito birra com o Campas. Ele prefere o Everton Cardoso do que o Campas jogando pela ponta. Não dá pra entender. Nessa última partida, novamente, o Filipão fazendo alterações equivocadas. Rodrigues no lugar do Paulo Miranda com câmeras, ok. Ok. Mas o que acontece daí? Ele põe o Everton Cardoso. Ele começa o jogo com o Léo Pereira, que já mostrou que não tem futebol pra jogar com o Grêmio. São alguns erros do Filipão. Do Filipão, algumas birra dele. Ele parece ser teimoso que eu não consigo engolir. Eu não sei vocês, eu não consigo engolir isso. Então, eu notei o seguinte. O Filipão, ele consegue postar um bom time em campo. Começando o jogo, ele faz uma boa escalação. Mas ele não sabe mexer durante a partida. Ele vem fazendo alterações muito equivocadas durante a partida. E isso pode prejudicar o Grêmio mais na frente ali. E eu vou deixar isso em aberto pra vocês comentarem. O que vocês acham? O que vocês estão achando do trabalho do Filipão? O que vocês estão achando da escalação do Everton Cardoso entrando na partida no segundo tempo? Dessa não utilização do Campas? Comenta aqui pra gente, pra gente saber o que a torcida tá pensando sobre isso, certo? E antes que eu me esqueça. Gostou do vídeo? Dá o joinha. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Ativando o sininho, você vai receber todas as informações do Grêmio. Aqui no Portal do Grêmio. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho